Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Everton, vou dar uma dica pra vocês muito importante Muitas pessoas não sabem ainda Tem um aplicativo do Coronavírus E aí vocês podem acessar a Play Store Ou até mesmo quem tem o iOS também serve Pode estar lá no seu smartphone E aí no aplicativo do Coronavírus Você baixa ele Vou mostrar aqui pra vocês Aí você baixou, Coronavírus, traço SUS Abre Ele vai abrir o aplicativo E no próprio aplicativo Ele vai ter um mapa mostrando os hospitais mais próximos da sua residência E aqui você pode fazer uma consulta Então aí, como está a sua saúde? Aqui no momento Aí você coloca, tô doente, tô mal E aqui tem as perguntas frequentes Ah, eu tô cansado, tô com coriza, dor de cabeça E aí você vai selecionando E aí ele te dá um diagnóstico Aí, ó, outra pergunta Aí vamos supor, você teve contato com uma pessoa Suspeito do Coronavírus Entre 14 dias? Sim? E aí você vai preenchendo aqui E aí você confirma Teve em outro país? Sim? Vamos lá E aí coloca o país E aí ele vai te falar se você deve ir no hospital ou não E o hospital mais próximo Sem falar que aqui tem algumas dicas também Sobre o Coronavírus, ó Que são o Coronavírus Quais os sintomas Como se transmite Como se prevenir É um aplicativo muito importante Muito bacana Que as pessoas não conhecem Então, você que assistiu esse vídeo Compartilha aí Porque deve ter muitas pessoas Que não sabem da existência desse aplicativo E ele ajuda muito Beleza? Valeu pessoal Um abraço